Vamos matar a galinha, ela é feia, precisa morrer Salvaremos a arara azul, blue, da cor do céu Vamos matar o boi gordo, pra fazer nosso churrasco Salvaremos o urso do alasca, que vive na neve gelada Somos ambientalistas, defendemos a natureza Queremos filé com marshmallow, para nossa sobremesa Obrigado por assistir!